Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu vou mostrar pra vocês um treino que eu fiz ontem, no dia 20 do 1. Foi um treino bem diferente, um treino bem coordenativo. Foram várias atividades que eu nunca tinha feito na minha vida. E vamos lá, vou mostrar pra vocês, né? O Diego comandou o treino com a ajuda do Isaac e foi bem legal, foi interessante. Foram movimentos diferentes que eu queria compartilhar aqui com vocês. Já deixa o like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, beleza? Vamos lá então, gente. A gente começou jogando a bola pro alto, né? Aí a ideia era jogar a bola acima da cabeça, fazer o movimento de pegar. E depois, quando ele grita, né? Você já corre e já pega uma entrada, né? Uma bola na cintura. Aí agora teve mais um movimento de coordenação, utilizando as mãos. Porque você tem que reagir rápido. Você solta a bola e já corre, né? Aqui já era pra mais uma saída de gol, né? Uma bola levantada. Agora já era a cama, né? Faz o movimento de coordenação e já entra na cama. Pro pessoal que não sabe, a RP Goleiros fica em Guarulhos, tá? Próximo do centro de Guarulhos. Então, quem quiser mais informações, comenta aqui no vídeo, que eu passo direitinho pra vocês. Beleza? Esse, na verdade, foi o segundo treino que eu fiz no ano, tá? Eu tô meio parado. Devido ao meu outro trabalho, eu acabei não tendo muito tempo. Então, tô treinando pouco. Mas, é sempre bom estar de volta. Ainda tô bastante lento, sem ritmo de jogo. Mas, agora que eu voltei à academia, tô fazendo musculação, eu creio que vai ajudar bastante aí no desempenho, tanto nos treinos como nos jogos. Nossa, esse daí te cansou, viu? Porque esse daí você tem que fazer tudo correndo sem parar. Você vem correndo, já pega uma bola quicada ou uma entrada, né? Bola na cintura, já faz a defesa, já sai correndo pro outro lado. Foi bem, bem cansativo mesmo esse exercício. Ah, pessoal, o pessoal vai perguntar. A luva que eu utilizei nesse treino foi a Calier. Tá? Foi o modelo da Calier, que era uma luva que era do Ederson. Tá? E que eu peguei pra mim, que eu gostei demais da luva. Esse exercício deitado, pra mim, é sempre difícil, porque... Eu tô sem força no braço, né? Tô com o ombro machucado, não faço flexão, não faço exercício do ombro. Então, é um pouco mais difícil. Esse exercício foi bem legal. Você tem que virar de costas rápido, ó. Você rebate uma bola atrás do gol, já vira e já faz o punho. Achei bem legal esse daí. Tem que reagir rápido e fazer a defesa direito. Um, dois, três... Um, dois, quatro, quatro, quatro... Agora, esse foi bem difícil. Cara, você tem que fazer uma mola com a coluna Nossa, minha coluna não dobrava de jeito nenhum Nossa, nossa, nossa Você levanta correndo e já pega uma bola no canto, né? Então, bem difícil Agora o Isaac bateu mal na bola, né? Acabou jogando no meio e passei da bola Mas tranquilo Olha só, a bola vem um pouquinho mais alta Você não consegue chegar E tem que tocar com as duas mãos na bola Agora aí, você coloca uma bola para trás do gol Em seguida, faz a defesa do outro canto Tentei segurar, não consegui O campo estava encharcado Porque caiu um dilúvio em Guarulhos no dia anterior O campo estava encharcado Mesmo com uma luva muito boa Estava super difícil de segurar É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe aquele like para ajudar o canal E se inscreve se você não é inscrito Beleza? Muito obrigado Vejo vocês no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau